Daí, Oliveira, minha querida patrulheira, então quer dizer que esse aí era um homem que andava pra cima e pra baixo com as ferramentas de trabalho, dando prejuízo pra galera, né? Exatamente, Rude. O caso aconteceu aqui na rua João Carrato, perto das três da manhã desta madrugada. Os policiais faziam a ronda comum, mas desconfiaram, porque este homem estava em uma bicicleta correndo muito. E muito acelerado e desconfiado, olhando para os lados, olhando pra trás, automaticamente os militares desconfiaram e decidiram ir atrás do ciclista e conversar com ele, fazer aquela abordagem que a polícia sabe fazer. Ele estava carregando uma mochila, durante a revista ali, eles viram, e nós temos até as imagens do que ele carregava, dois alicates, uma turquesa, tinha também até mesmo um cachimbo para droga e três facas. Um pouco de dinheiro, a gente não pode afirmar, porque não temos essa informação da polícia, né? De onde é o fruto desse dinheiro, de onde teria vindo, mas essas ferramentas, Rude, ele usava justamente para a prática de pequenos furtos. Ele foi encaminhado automaticamente para a delegacia, para conversar com a polícia e para ser investigado. Ele mesmo confessou, inclusive, e consta no sistema policial, que no dia 3 de novembro, ele já havia sido conduzido para a delegacia justamente por ter pego em flagrante cometendo pequenos furtos. E não adiantou. Ele teve a audácia ainda de dizer aos policiais que ele foi liberado e que nada aconteceu com ele, por isso que ele continuaria fazendo esses pequenos furtos. Ontem ele foi pego, né? Foi detido para a delegacia e nós temos aí, vamos saber aqui agora, como que vai proceder, né? Se ele vai ser preso dessa vez ou, né? Pelo menos a gente sabe que está na mira dos policiais. E a polícia não tem como, ela desconfia automaticamente, né? Então, Rude, essa prática de furto que ele cometeria nessa madrugada, pelo menos ele não conseguiu, graças ao trabalho dos policiais aqui de Três Lagoas. Eu volto com você aí no estúdio.